O que é isso? 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 Nessa rima eu chego Sou H.Aço Tá dando risada Tá olhando aqui Tá vendo algum palhaço Tá ligado? Cê é faja de retinho Pra currimar não faz-se sumir H.Aço No máximo é o moleque Só põe lá pra suas cuecas E aí você tá ligado? Cê não me respeita Na moral Respeita é essência O respeito é fundamental Cê não sabe não cola Que agora te derrola Pois cê sabe meu parceiro Tô rimando o Brasil até a bola Aí vamos lá Vamos lá rapaziada Primeiramente Pichain Seu voto Voto de Pichain Pra Flor e Gabi Voto da galera Voto da galera Marulho pra quem gostou Da rima de Flor e Gabi Marulho pra quem gostou Da rima de 2k e braico 1 a 0 Show Flor e Gabi Segundo round Terminou Começa Flor Ah então vai que vai É isso ai Deixa Deixa Uou 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 Ei Aham Eu vou batalhando E agora meu mano Cê perde a linha Ele não lava a cueca Cê não lava a porra Da sua falsinha Tá falando o que Porque cê sabe Meu parceiro Desencaixei no proceder Cê tá ligado Que o bagulho é do lado Cê já perdeu Porque cê tá me encarando Cê sabe que se empudeu Aí cê tá ligado Mão mano Falta palavra Cê é mano Seu olho azul Aqui não salva O seu verso é escasso Olhando pra você É só a face do fracasso Tô na moral Pede pra Jesus Pede pra você Quem quiser Eu sou sua cruz Vieram combinando Eu piso na lama Hoje eu vou matar Os panoras de pijama O panorão Já vou Chega o panor É o terceiro Que seu verso não rendeu Já é o naranão Cê tá ligado Cê tá ligado Que olha só Rima é urânica Não é badana de pijama É laranja mecânica Cê tá ligado Mano tá tranquilo Disciplina Meu cê tá ligado 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 Agora eu vou voltar Você parou aqui Começou Tatatatrapa Porque tá nervoso Não vai aguentar Porque a rima é pesada Te suco a minha gata Yo, yo Cê não vai aguentar Com essa carinha de rato Vai se esconder No meio do buraco Aí irmão Yo Volta aí na sua E volta Não Yo, yo Ei Você fala que Nada Você tenta Até flow cantado Mas cê sabe Meu parça Não é improvisado Aí cê tá ligado Te explico Eu tô esplanando Você cantando Mano é pior Que o tu Gente, eu explico Aqui com o Giz É a dupla Do flow remix Eu não sei Pra rodar caralho Pra morar Trânsito Que celular antigo Mas Tanto faz É o flow remix Cê não entendeu É porque cê só comete Perdeu E aí Se me ligado Tá suave Eu chego aqui Meu mano E hoje Vou bater A tua nave Nem dá vontade De rimar Quando eu olho Pra parar Esse pique inglês Cê tá ligado Agora Eu vou rimar inglês Sobe daqui Irmão Não tá contando Sua rima É tipo nós Aqui ganhando É isso aí Rapaziada Valeu o que Cadê? Cadê Jack? Primeiro voto De Jack Por favor Boto de Jack Pra Gabi Pra vocês Pra vocês Barulho pra quem gostou Da rima de Af-19 Ebraico Nossa Eita 2K e Braico Por isso que a Gabi Sente Barulho pra quem gostou Da rima de 2K e Braico Barulho pra quem gostou De Flor e Gabi Para a próxima fase Barulho pra quem gostou